Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar a Candela Krakatoa. Uma candela que tem 48 cm de comprimento e não chega a 2 cm de largura. Ora, tem aqui fabricado por Cial Fir. Tem 12 gramas de matéria ativa. Candela Romana Krakatoa tem 20 disparos. Aqui não se nota bem, mas é de categoria F2. Vamos a tentar experimentá-la e ver como é que isto corre. Ora então vamos lá testá-la. Olha, pastelinhos. Olha lá. É fixe. Aparia 15 metros de altura, mais ou menos. Nada mal. Olha aí. Vamos pôr mais alto que outros. Estes pôr mais alto pão pai, quase a 20 metros. Espetáculo. Bem, não sei se já foram as 20, mas se calhar até já foram. Bem, estas candelas a tirá-las no verão não convém lá muito, porque deixam cair sempre algumas coisas para o céu, mas até é fixe. Pensei que até fosse melhor porque ela era tão grossa, mas pronto. E aí lá que é esse boi, carago. E foi então este vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem o que é que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.